E aí pessoal, beleza? RimaSlogade aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho Para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 Mas você só fica falando Aí parceira, sem maldade você está mostrando As mina que estourou, correu, não ficou no lamento Faz o seu próprio corre e vai chorar pra quem tem tempo Eu não vou te ouvir Eu não entendi essa função Essa técnica é extamação Por isso que agora mano, eu te digo na discussão É muito engraçado, eu te digo na função Fala que eu sempre pedi, cadê o maior campeão? E agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente está do lado, mas o futuro está aqui O presente está do lado, então o futuro está aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato esse MC Você é o futuro, então é coerente Então olha no bancário, que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte estava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela está nas minhas costas Demorou, mas sabem que eu não sou prepotente O que eu perdi na semana passada por isso que agora eu vou te explicar Você fala uma pergunta que você sabe que na sua mente eu vou te matar Eu que sou a morte e eu estava nas suas costas Agora eu estou na frente que eu voltei para te buscar Pode voltar para buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho para troncar Viraram me matar e vários tentaram Liga lá para o meu coveiro e pergunta quantos tentaram Eu não ligo pra quem comentou Porque eu nem fiz e consegui A Levinsky conseguiu matar esse MC Se tivesse conseguido eu não estaria aqui Sabe por que minha parceira você sonha Parabéns, hoje você conseguiu passar vergonha Você tem que fazer o arde e acha que se expande Sinceramente, agora você vai perder pro fante Bandido, a luz vermelha Eu vou a fante, arranco teu câmera Ele passa lá na fante, fante, fante Aí é fante, é fante perto de fanto Tá tendo que mais de outro universo Você sai do banco Aí, rapaz, você não é eficaz O seu tempo já passou, você tá ficando Serio demais Você também é louco Você já não é o mesmo de 2018 Mas você já não é só assim Eu vou fazer de minha vida até o fim Você tá ligado, não é o governo do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio, vagabundo O crânio você arranca Mas não há missão de conteúdo Não há missão de conteúdo Até porque não vai lhe de nada Meu nome é você que esconde Não só de 2018, eu sou no regional Você tá aonde? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Você tá tremendo na frente do cara que te ensinou Eu faço meu papel Você tá ligado, meu mano Que eu sou mais cruel Eu derrubo equals sorrir de papel Que foda se você tiveria uma vergonha Professora, o correo Demorou Eu já dei um pão no superfessor Eu vou passar agora, só esquece Pede continência pro seu mestre Calma a boca, esse é um detalhe Eu vou aqui, mano, se preciso E morre pra eles Eu de fãsco E que é tão de um estale Sou eu lembrado na história Você é o velhinho do freestyle Não dá um voz Não é igual Quem trouxe o título pra nós Olha só, pene Pene, pene, pene É fraco, hein, não não atacou Então eu ataco Olha a rima, a bagunha é louco Aqui na rima, tomou batato Olha o grande, a bagunha é louco Hoje o calvão acordou cedo Um monstrão, uma calvão da aldeia Na frente do calvão é um menininho com medo Olha agora, vejo no seu olhar Eu posso até travar É tipo a rima, não matem você na primeira Segunda, vou te estravar Mas o que nós faz? Tá ligado que parceiro? Calma, tá te espancando Eu só errei na primeira Pois gosto de ver o meu inimigo agonizando Se inscreva no canal E se inscreva no canal Para receber todos os vídeos E todos os notificações Aposeados, tamo junto Acordo inteiro Um dia para compensar o seu Sem dias de vagabundo É Se acordou cedo Mas volta para a sua casa É tarde demais É Quando eu tô vivendo Meu mano, eu sou empírico Se a gente não me atacou Ataque, ataque, velho O ataque que você vai ter é a tua dito Sabe que isso é E a B Tô me mandando o meu prazer Cê fala de ataque E agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer Ataque cardíaco E se incomoda Não é emoção Eu queria educar Aquele salão Que é o mais foda É assim Paguei um eloco no fim Tá ligado ou é tarde Seu ignorante Não bate de frente Obrigado pelo elogio Eu te considero meu camarada Se você me acha o MC mais foda Cauã Eu não posso fazer nada Paguei um eloco no fim Paguei um eloco no fim Agora eu tô pegando o seu Valencião Olha pra tu Não se fala Mas pode me merecer Aqui dá hora Que você me considera seu camarada Aqui é a Recife O cara é mela Porque eu não te considero nada Aqui não vai te ver no aciclante Você vai tomar um papo no flagrante Se o ID é contra mim É quem nunca bate É a arte de você Mas é um forjante Você sabe mano que sofre médio e caderno Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo Vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser Toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do trilho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado o bagulho é louco Olha que eu te enraio meu parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Sabe que você passou o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu Matos MC Taca o fogo até no anjo Pois Independente Hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa sem êxito de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Tá tranquilo irmão Tá ligado o que eu vou te falar Que agora nessa pouco nunca passo Hoje até falou Mas cê tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer Da maneira que eu já faço Falo que vai me pôr no fundo do poço Esse é o esforço Tira meu espaço Eu já tava Você chegou atrasado E no fundo do poço Foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Tô roubado pra roubo Traquejando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Taca o fogo até no anjo Porque eu quero te matar Mas no fundo do poço Não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar Quantas vezes for necessária Quantas vezes sou necessária Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Enquanto a qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muitos podem ver Eu errei de novo Cê falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a mão na boca pra explodir Se você pisar leão e foda Comece em jogo Você perdeu o jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu estou no tabuleiro Prado você vai perder se eu te ver Porque eu que decidi os três sete erros Tá em calo, eu vou te bater Ou sem vontade O Prado já tá no caminho Yeah Com certeza você nunca vai Arruma nada Porque eu vim não te bater Os melhores papas Eu não sei o que ele está na nossa Mas sim Iam para nós Eu tenhoева Eu tenho espaço Por isso eu tento aceitar E sou muito melhor Que estou aí Eu sou o MC Eu possoане Você é muito melhor Que o meu caminho Só que de verdade Hoje eu bato meu parceiro Tudo que eu de verdade Eu vou fazer a rima Ai, eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Cê tem boca pra calar e com alguma atitude Primeira coisa a fazer, cê tem pra calar a sua Vem, eu matei você, tinha uma coisa, eu sei Falou que era o dono do medo, joga o jogo, valeu no game Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Te ativa, tenho que te desafiar E meu mano, quebro você junto com a expectativa Infelizmente, o Johnny é o MC Que ele sempre fica no classe Todo mundo veio sem rimar E você mandou o dono logo na primeira fase É triste, acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato Eu te mostro que cê tem limite Cê tá no torre agora E você agora tá voltando Nas antigas eu te assistia Hoje eu sou o cara que te anda assando Você é o cara que tá se bolando Você é o cara que xinga igual íngua Você é o cara que tá com tanta fome Que tá comendo a própria língua Você saia falando demais Vem que mais e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, gordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho, que é tudo Parece minha tia Fico pensando maneiro Mas não sei vender as tia Vou te botar pra dormir E tu só dá por da minha india Eu só acordo meio-dia Mas sua rima é decorada Cê fala de meio-dia Hora de almoço Hora que eu te acordo E copo de porrada Eu pareço sua tia Lago um bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente Você vai ouvir seu irmão Meio-dia A hora que ele vai almoçar Meu mano Foi o que ele falou na rima Então meio-dia É a hora que o bigão Fale em um restaurante da esquina E não fala de graça, bigão Tá ligado que eu mando sem gracinha Escolha a comida debaixo da teta E vende quentinha Eu tô parindo o quê? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar E se eu pago bem Eu vou comer mesmo Foda! É triste o quentinho É triste o quentinho É triste o seu fim assim Que se foda Você fala do meu amor Você só fala quando o monstro é pagueiro E pra mim Certo mesmo Entender esse bagulho Que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando Tem que comer Pelo tempo que a gente passava Era fome Um bagulho esse mesmo Meu mano Sabe agora Qualquer do proceder Eu acabo contigo Mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Pagar o Big Mac pra mim Só que desse jeito Essa rima é muito fraca E é ruim Eu disse que te assistia Johnny Eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser o MC cordão Do que ser o MC olho gordo Porra meu mano Você sabe que agora eu não me exploro Se você é cordão É porque tu é olho gordo Você sabe eu falo pra tu meu mano Você tá até de brincadeira Sabe que é verdade Sua coroa Coloca vacateado na geladeira Uma salva de bola Obrigado a todos de coração Pelo apoio pelo cara E se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração mesmo Pelo apoio Rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas Aqui no canal Em meu solo HD Rapaziada E também na comunidade do canal Sempre ele deixar O link de um vídeo novo Que ele soltar aqui no canal E também na comunidade do canal